Você viu o cara no carro, olhando a maneira de tocar e o cara na frente? Mas se ele for tocar samba, eu acho que ele é samba, ele pega o rito de infância. Outro de nós chegou na praça e se for o cara tocando, acho que era rock. Ele batia uma mão no cor do cara e volta na bateria, pegava o ritmo direitinho. Porque ele nunca tocou, entendeu? Assim, ele toca a banda. Certinho. Certinho. Não, então tá. Não, rapaz, é. O meu toca guitarra, meu. Onde ele leva a fibra da força, ele toca guitarra. É? Ele trabalha com o irmão e dá a força e fora lá e... A rádio faz dormir com barulho, a corda com barulho e tudo... O que você toca, além de tocar meu coração? Só na vassoura. Só na vassoura. Fica quieta. Ah, ele não deixa eu gravar, Vitor? Ah, não. Ah, Cláudio. Não vai tomar não, velho? Pega lá uma lá, pô. Ah, eu sou o leito da minha operação. Vai lá pegar uma lá. Vou arrumar um negócio pra mostrar pro crédito lá. Segunda-feira você vai fazer o orçamento. Então toca. Ah, eu. Tá vendo os nossos dois marchando? A marcha para o amor, não é, Cláudio? Fica quieta porque ele tá gravando, você não tá vendo ele? Aí ele vai falar pra mim, Mamãe, era pra ficar quieta, era assim. Há, eu, eu fico pra caramba! Fico quieta, eu fico quieto e réparo. Há, eu fico quieto e fico quieto. Fico quieto e fico quieto, beijar, meu acompanhamento. Fico quieto e fico quieto. Fico quieto e fico quieto. Fico quieto. Imagina aí em casa como que é meu dia a dia. É isso direto. Ele chamava isso aí de caixa de guerra. É. Mas é. Mas ele chama caixa de guerra. Tá no cartel. Ó aqui. Ó aqui. Ó aqui. Ó. Gente filha de ruim. Já se fica conhecendo. É. É que ele faz aula com o professor ali. Dá pausa. Tchau.